Meus colegas advogados, presentes, familiares, é para mim uma grande honra estar aqui presente e recebendo esse prêmio pela nossa participação nessa árdua profissão de advogado. Nós somos advogados em uma cidade relativamente pequena, mas que abrande todo o Vale do Paraíba. Chama-se Cruzeiro, é a cidade de Cruzeiro, com 90 mil habitantes. Para quem não conhece, é próximo à cidade de Guaratinguetá, que tem a honra de ter o primeiro santo brasileiro. E também próximo à cidade de Aparecida, que é muito conhecida quase que no mundo inteiro. Quero saudar também a presença na mesa do meu amigo, o conflade Thiago de Menezes, da qual eu faço parte também da Academia Itapirense de Letras, da qual ele foi presidente e é presidente já há muitos anos. Eu também faço parte da Academia Itapirense de Letras, na cadeira 29. Com isso, com a advocacia, lidando com familiares, problemas de casamento, nós realizamos então, com muita satisfação, a feitura de um livro, cujo título é Como Revitalizar o Jardim de Sua Vida, uma experiência adquirida no profissionalismo da advocacia, e que eu entrego com muito orgulho e satisfação ao presidente da ANSEP, como uma recordação do nosso trabalho realizado. Exato. Chamei minha esposa para vir para fazer parte dessa homenagem, porque além de esposa, mãe, é a minha secretária, é aquela que conduz os clientes, e como professora de inglês e português, me faz muita falta na correção do gramatical, como também na tradução de alguns livros da advocacia. É para mim uma satisfação e agradeço mais uma vez a todos aqueles que se empenharam na realização desse magnífico evento. Muito obrigado a todos e boa noite. Obrigada. 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 Obrigada.